A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, é uma igreja muito forte no Brasil inteiro, aqui em Centralzinho também ela é forte. O pastor Geraldo está aqui, junto com o Regiane. O pastor Geraldo vai poder dar uma palavra. Pastor, a pergunta que não quer calar. Evangelico pode ser político? Claro que sim. Jota, a visão de política não é recente. A visão de política vem desde quando a cidade se organizou, a sociedade se organizou, e a igreja faz parte dessa sociedade. Então o crente está imbuído, o evangélico está imbuído nessa sociedade. Sendo assim, nós também fazemos política. Há quanto tempo o senhor já frequenta a Assembleia de Deus, Ministério do Belém? E há quanto tempo é o pastor de Sertãozinho? Eu sou criado no Evangelho. Sou filho de pastor. Venho de uma formação, de uma família de pastores. E eu fiquei um bom tempo em Rio Claro, 28 anos, sendo pastor auxiliar na cidade de Rio Claro, na Assembleia de Deus de lá. E cheguei há pouco mais do que seis meses a Sertãozinho, para ser o pastor aqui, pastor titular da igreja. E militar pela obra de Deus nessa cidade. Regiânio é um pré-candidato a vereador. Ele pertence à vossa igreja. Como é que o senhor vê isso? Nós vemos como um projeto, um projeto da igreja, que nós estamos trazendo essa mesma extensão, essa mesma visão para cá. Então o Regiânio faz parte dessa visão que a gente já tinha. É uma visão que a Assembleia de Deus, em sua convenção, nós temos um movimento, um projeto da igreja, que é o AD Avança Brasil. Então esse projeto é estabelecer um representante da igreja em cada cidade. Então sendo assim, o Regiânio dentro desse projeto, o AD Cidadania Brasil, que é o projeto da igreja, visa colocar uma pessoa como representante. Ele é essa pessoa que nós pensamos. E aí, Regiânio, o sentimento de saber que o seu pastor o apoia integralmente? Jota, é gratidão, né? Gratidão pelo nosso pastor, pelo nosso ministério, por esse carinho e ver na gente a possibilidade de ser um representante na igreja politicamente. Então a palavra é gratidão e gratidão. Também não posso deixar de perguntar, pastor, quais os próximos passos que a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Belém, estará fazendo, não só na questão política, mas também no envolvimento com a sociedade. É, a igreja, ela tem um papel muito importante com a sociedade, porque a igreja visa a amplitude da vida social, pois a igreja, ela implanta, principalmente na cabeça dos mais jovens, aquela ideia de evoluir, crescer, estudar, avançar. Então a igreja, dentro da sociedade, ela vê como um todo. A igreja, ela está presente na formação do cidadão, seja a formação secular, seja a formação espiritual, seja na orientação. Então a igreja, ela vem e entra nessa área, na área física, mental, espiritual e social. Então, o Ministério do Belém, a Assembleia de Deus, ela trabalha nesta visão, principalmente com a formação do cidadão. Muito obrigado, um abraço. Outro. Tá certo. Regênio, obrigado, um abraço. Muito agradeço, Jota. E, portanto, essa foi a nossa participação no lançamento da pré-candidatura do Regênio, onde conversamos aqui com o pastor Geraldo e também com o...